Fala aí pessoal, gravei mais um vídeo para vocês, eu sou a Oropa Escaria no Rio Paraíba do Sul, top, só mandio bonito, tilápia, já vai curtindo, compartilhando, e isso aí galera, o meu aquário aí, daqui a um dia eu vou fazer um vídeo desse aquário para vocês hein galera, já vai seguindo, compartilhando, deixando o like e se inscrevendo, valeu pessoal, curte o vídeo aí, mais uma tentativa, que cantinho ali só, tá chegando, tá chegando, ai meu Deus, vai perder a tarrafada, ai, 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 deixa afundar só, deixa afundar, ai afundo, é fundo rapaz, falta a tarrafa, ó, tá batendo, tem um peixinho, hein, caralho, tamanho da tilapa galera, olha, olha isso, eu vou até encostar ali, querendo uma galerinha, olha só, o tamanho da tilapa, olha o tamanho da tilapa, aí pessoal, olha o tamanho da bicha, que a gente acabou de pegar aqui, olha só, pega aí, segura a direita aí, segura aí, ó, ó, o tarrafeiro bom, ó, caraca, essa daí tem o que, um, um quilo e meio só, ó, quase dois, né, quase dois quilos, quase dois quilos, caramba, hein, olha aí pessoal, acabamos de bater nesse pontinho aqui, galera, ó, a pescaria hoje tá começando a render, hein, a tilapa bruta, você vai pro frito, né, senhora, ó, vai pro frito, deixa eu pegar ela aqui, deixa eu filmar ela aqui, é uma tilapa outra espécie, parecida, né, vamos continuar, vamos continuar, aí galera, ainda não, tem um rasgado aí na tarrafa, não, a cabeça dela passou no rasgado, tem sim, tem um furo aí na tarrafa, ó, aí tem um furo na tarrafa, vou puxar que ela já sai, aí pessoal, o Soroc acabou de ferrar mais um lá, mais uma de branco, hein, caramba, deu um puxãozão aqui, galera, não peguei, deu um puxão aqui no meu forte agora, em Soroc, eu não peguei, afrouxa um pouquinho ali, deixa eu ver pra você aqui que já, já adianta, já é meio de campo, porra, deu um puxão ali no meu ali em Soroc, bruto em cima de aqui, que é gostoso, é mais gostoso que o outro, muito mais gostoso, é, esse aqui é uma beleza, a mioca brava, é pra você pegar o piau aí, aí galera, quase escapou, aí galera, bonito o mandinho, fica dentro do barco mesmo, aí pessoal, vamos começar a fazer uma pescaria de mania agora, lá, vamos ver se tá bom aqui o pontinho aqui, chegamos no ponto aqui ó, a gente tava pescando de tarrafa lá, mas só rendeu um monte lá pessoal galera, um monte lá pra bruta também, uma que vale um monte, olha lá ó, Soroc, traz ela só pra gente pôr no laguinho, Soroc tá ali tentando, pegar mais algumas de beirada ali ó, na tarrafa galera, eu vou aqui já, fazer pescaria de mandia pra vocês aqui hein galera, tem um potinho aqui Soroc, coloca ela, coloca ela no potinho aqui ó, pegou um tucuna, deixa eu ver, deixa eu ver, caramba hein, deixa eu pegar um potinho aqui, caramba Soroc, vamos colocar no laguinho, deixa eu colocar água aqui, água limpinha aqui, não faz nada, só pra não morrer não, não é à toa não, caramba Soroc, dois filhotões bonitos, ó peguei um peixe ali Soroc, caraca olha só, aí pessoal ó, caramba, tá agarrado, pô escapou galera, caramba, escapou Soroc, caraca, você viu o puxadão, deu Soroc? pô, dois tucuna bonito hein, e agora não tem um pote em Soroc, vê se acha um pote de beirada hein, você acha um pote de beirada hein, você acha um potinho de beirada hein, perdi um puxadão aqui galera, vamos ver se garra de novo, ó tá puxando hein galera, ó garro galera, garro, garro, tá pego, caraca galera, olha só, esse é grande hein, caraca pessoal, olha só, porra, mano, do peixe, de bonita hein, ó, caramba hein pessoal, olha isso, caraca que mano de bonita galera, eita, olha isso, ee, mandibu bonita hein, começou boa pescarinha hein pessoal, começou boa, aí ó, show de bola, vou tirar ele aqui galera, dá um pause aqui, e, e aí, e aí, e aí, só eu vejo, e aí, e aí, Ficou jogando ali na água Não sei se é pial, mas é muito grande que pulou ali Não sei, cara, o bicho é bruto Mandidinho bonito Deixa eu colocar pra vocês, senhoras Calma aí Ah, as auroras pulou de novo lá Joga daqui ali assim Você vai pegar pial grande, tá? Não é coisinha mexe com boca não Se a gente fazer um silêncio aqui, eu acho que a gente consegue pegar ele Peguei pial porque você pira É? Se lá de cá? Se lá de lá É, já vim com os preparos Tudo do jeito